É carnaval, joga na três, joga na três, joga na três, aqui ó, e a Camila Rodrigues já tá em ritmo de festa, a Camila que tem, olha que maquiagem legal, a Camila tem samba no pé, tem ritmo, ó, tem gingado, e a Camila tá curtindo o carnaval em Goiânia, curte não, tá ralando, né, mas aproveita e curte também, porque tem bloquinho aqui em Goiânia, já virou tradição o bloco carrinho de mão elétrico, Camila? Que bloquinho é esse? Bom dia! Oi, Branquinho, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, já em clima de festa, eu só não tô com a roupa bem apropriada, porque eu vim por um frio de 12 graus, mas a gente tá aqui nos 40, basicamente, mas não deixa de festar mesmo assim, eu estou acompanhando esse bloco, que é o carrinho de mão elétrico, por enquanto o carrinho de mão elétrico não está aqui, mas eu estou com os fundadores do bloco, que é o grupo Heróis do Botequim, você já conhece, né, Branquinho? O pessoal de casa já acompanha há bastante tempo também, esse grupo aqui goiano, que já existe há 14 anos, e hoje vem a brilhantar o nosso samba, vai ter samba, marchinha, muitos outros ritmos aí, todas as vertentes do samba praticamente vão estar presentes aqui. Aqui tá sendo organizado ainda, a concentração vai acontecer aqui no Breguelas Bárbara, que a gente tá bem pertinho da Praça Tamandaré, aqui no Setor Oeste, quem ainda não comprou o ingresso, ainda dá tempo, inclusive vou falar aqui com o Alex, que é o integrante aqui da banda, justamente pra falar sobre isso, convidar o pessoal de casa que tá assistindo a gente, quem ainda não comprou o ingresso, que ainda dá tempo, né, daqui a pouco começa já o esquenta pra depois sair pelas ruas de Goiânia. Boa tarde pra você, Alex. Boa tarde, Camilo, boa tarde, gente, Alô Record, obrigado aí pelo espaço, a gente fica feliz de botar o bloco na rua mais uma vez, né, não? Quem tiver em casa e quiser vir curtir um carnaval, um bloquinho massa, vem pro carrinho de mão elétrica, que já vai começar. Agora, o que a gente pode esperar aqui dessa turma? Muita música boa, frevo, dança, suor, inclusive nós já estamos neste momento pingando. É, faz parte do carnaval, né, aquele calor gostoso, calor humano também vai ter, é, frevo, machinha, o que mais? Carnaval, música de samba enredo, vai ter samba rock, samba reggae, hoje a gente trouxe uma banda maior, os meninos vieram pra fazer esse samba com a gente aqui no carrinho de mão elétrica. E aí, ó, eles estiveram ontem na cidade de Goiás, viu, Branquinho? Ah, eu fui lá na cidade de Goiás, acompanhei a expectativa da cidade a receber até 50 mil pessoas até a próxima terça-feira e eles estiveram lá brilhantando esse carnaval. Vamos ver o VT e daqui a pouco a gente volta pra eles tocarem um pouquinho do que eles vão apresentar aqui de repertório. Joga aí no ar. Cidade histórica, patrimônio mundial da humanidade, nossa antiga capital, onde nasceu a grande poetisa Cora Coralina. É terra de poesia, cultura colonial e de carnaval. A folia voltou com tudo na cidade de Goiás, que fica a 130 quilômetros de Goiânia, depois de dois anos de restrições por causa da pandemia. E aí a galera investiu pesado nas fantasias. E a minha fantasia é que os vivos ficam comprando a sala dele, que é de capetinha. Então o anjinho e o capetinha. Agora essa plaquinha aí, tem tudo que precisa, como assim? Uai, tem que ser assim pra chamar os bons. Outros, nem tanto. O Tiago juntou tudo que tinha em casa e resultou num... Eu interpreto o muçulmano caipira do Goiás, que mais tarde vai entrar na escola de samba. E a criançada não ficou de fora. É de princesa e eu gosto muito de princesa. O que você tá achando da folia aqui do carnaval? Gostando. Ó, eu tô achando bem legal, eu tô muito divertido e muito. No finalzinho da tarde, uma chuvinha caiu. Mas vem cá, chuva atrapalha o folião. Jamais, jamais, jamais. Nunca, nunca. Com chuva é muito melhor, ó. Várias vozes goianas animaram essa turma no mercado municipal da cidade. Entre os artistas, Bárbara Castilho. Presta a gente, meio sem bobo, os que não valem nada mais apaixonados. Em outro ponto da cidade, no coreto, os foliões cantavam e dançavam ao som de marchinhas. O momento, claro, tem que ser registrado. O carnaval aqui, ele é muito gostoso, ele é muito família, ele é aconchegante, é uma cidade que acolhe. Famílias inteiras, grupos de amigos, solteiros e... o que vocês são mesmo? Ah, deve-se estar conhecendo agora. Rap de carnaval, amor de carnaval. Ah, e não dá pra falar de coreto na cidade de Goiás sem citar a tradicional sorveteria que funciona lá dentro. Tá cheia o tempo todo. Uma delícia, né, Romeu? Creme de ovos, porque é muito bom. É? Aham. E essa animação seguiu noite adentro. O desfile das escolas de samba pelas ruas de pedra atraiu uma multidão e encantou todo mundo. Valoriza, né, essa riqueza cultural que tem na cidade, o patrimônio da cidade, é muito importante, né, e traz também o turista pra conhecer também, né. E não para por aí, viu? Até a próxima terça-feira, mais de 40 atividades serão realizadas em cinco pontos aqui da cidade. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas passem por terras vilaboenses nesses quatro dias de festa. Pra nós e pra cidade de Goiás é uma alegria acolher todo mundo nessa festa que a gente quer celebrar esse momento mesmo, de integração, de encontro, porque o carnaval é isso, é a maior festa da cultura popular brasileira. E a gente quer celebrar essa diversidade cultural do povo brasileiro e do povo goiano, né. Então, a cidade de Goiás quer emanar essa energia pra todos os goianos. E aí, coisa boa! Que coisa boa! A Camila foi lá em Goiás. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E a gente vem aqui na 3 comigo, por favor. Agora eu quero ver se a Camila tem gingado. Se a Camila tem samba no pé. Porque o branco tem, ó. Eu quero ver. Eu vou até tocar o meu pandeiro no balanço geral aqui. Os heróis botequim já estão no jeito aí, porque ao vivo é assim, os caras vão ter que mostrar que é bom mesmo. E eu quero ver. Eu quero ouvir a música. Liga o som, aumenta. Aumenta o som pra mim, por favor. Ó. Agora joga lá pra Camila. Joga lá pra Camila. Ela tá lá no bloquinho. Pra quem tá chegando agora, pessoal, ela tá lá na preparação do bloquinho Carrinho de Mão Elétrico. Fica ali no setor oeste, em frente ao bar, o Breguelas Bar. Ali, tá? E aí, a Camila, agora eu quero ouvir. Camila, fala pra galera aí. Eu quero ver uma música e quero ver se você tem samba no pé. Eu vou sambar daqui e você vai sambar daí. Manda ver. Ó, ó, vai ser assim, ó. Eles vão tocar três ritmos, que é o samba, o frevo e a marchinha. Eu falei pra eles primeiro começarem com a marchinha. Por quê? Porque é o mais fácil. É o dedinho, ó. Não é, gente? Como é que é o negócio? É assim, ó. E aí, depois, eu vou treinando o resto. Porque frevo, você já encarou o frevo, querido? Tem aqui um negócio lá embaixo que a contrapatia patelar do joelho não suporta. Eu vou ficar no chão, mas eu vou treinar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai com marchinha. Bora lá? Um, dois, três, valendo! Cadê o girado da Camila? Cadê o girado da Camila? Boa! 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 Estranquinho, daqui a pouco a gente volta, então, com outros ritmos. Vou apresentar aqui toda a minha performance. E você vai dançar frevo. Lá no bloquinho, carrinho de mão elétrica. A Camila mostrou que tem samba no... Vamos ver. Não mostrou ainda, não. Vamos ver. Tchau.